Você quer ter um lucro considerável na sua marcenaria? Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre gestão na marcenaria, marketing e vendas. Tudo testado e aprovado aqui pela minha empresa. Meu nome é Marcelineu. Comecei com a minha marcenaria no fundo de casa, apenas com ferramentas manuais e um espaço pequeno. Com o passar do tempo, fui melhorando meus equipamentos. Hoje tenho uma marcenaria estruturada. Sou responsável pelo curso de Móveis Planejados, Profissão Marceneiro, dono da Metro a Metro Móveis Planejados e do profissiomarceneiro.com, um site de vendas. É isso mesmo que você está pensando. Já passei por um monte de coisas, boas e ruins. Por isso criei mais esse treinamento, o Marceneiro de Sucesso. Se você tem intenção de crescer, mas não sabe como administrar a sua marcenaria, não sabe quando, onde e o que fazer, esse treinamento é para você. Você aprenderá a criar um sistema de vendas totalmente lucrativo, onde você vai controlar o tanto que entra e o tanto que sai. Saberá quem são os seus clientes, onde encontrá-los. Aprenderá a fazer anúncios que trarão vários clientes diariamente para você. E aprenderá a fazer isso em 5 minutos. Rápido, direto e sem enrolação. E de bônus, você ganhará um álbum de fotos de móveis que eu já fabriquei e que você poderá usar em seus anúncios para atrair clientes. Você vai saber o que é marketing, como isso impacta a sua marcenaria. Você vai saber e ter acesso à melhor máquina de cartão através de uma parceria que fizemos para nossos alunos. Juros baixos, dinheiro na conta no outro dia e o cliente ainda pode dividir até 18 vezes no cartão. Você vai aprender a criar processos. Vamos te ensinar sobre prolabore, principais itens que você tem que ter em estoque, organização da marcenaria e muito mais. Eu vou te mostrar agora a nossa programação de aulas. No marketing, você vai entender sobre identidade visual, como utilizar o uniforme, plotagem de carro. Na gestão, você vai saber sobre cartão de crédito, criar processos, criar padrão, prolabore, dinheiro da empresa, principais itens de estoque, padronização básica, funcionários, salários de funcionários, entrega dos móveis depois de montado, criar móveis padrões, criar uma linha de produtos, administração da marcenaria, organização da marcenaria, organização das entregas, visitas, fornecedores, prazos e vendas. Na parte de vendas, nós vamos falar sobre entrega dos móveis depois de montado, onde estão meus clientes, captação de clientes, sistema de vendas, qual sistema usar, página Facebook e Instagram, quatro pilares para vender mais, tipos de cliente, escolha do público certo, como apresentar o projeto, entrega de orçamento, persuasão, folder, planfleto e indicações. Conhecimento. Isso é o que define os vencedores dos perdedores, mas nenhum deles tem resultados, se não tiver ação. Se você busca resultados, se você busca ser diferente, se você busca ser acima da média, mais uma vez, esse treinamento é pra você. Clica aqui no botão abaixo, e finalize a sua inscrição, para o maior treinamento de gestão de marcenaria. Eu vou te mostrar tudo.